Nós temos os cursos desde o básico, para quem está iniciando, temos o curso preparatório para quem vai tirar o CR, temos o curso básico, temos o avançado que é o nível 2, temos o tiro embarcado, temos o defesa residencial, o porte velado, curso de instrutor, a gente forma instrutores lá, é um dos únicos, ou o único curso do Brasil que após o término do curso, a gente oferece um estágio para quem se formou na escola, curso de recarga, e a gente tem algumas coisas, algumas ideias de algumas clínicas, de outros cursos, então tem todo o pacote para quem quer sair de lá, a PH, que é atendimento pré-hospitalar, e todo o curso nosso, todo o curso nosso, antes de iniciar, obrigatoriamente, quase que uma obrigatoriedade, a gente faz quase uma hora de um bate-papo, porque o tiro não é só físico, o tiro também é mental, então não adianta ensinar o cara a fazer um bom saque e um bom tiro, se ele não preparar a mente dele, então a gente faz um bate-papo, conversa, prepara o cara, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e isso é importante esse trabalho, porque a atirar é fácil, o Jiroto costuma falar que é tudo que você faz até a hora que você aciona o gatilho, depois que aciona o gatilho, não tem mais o que fazer, sai o projétil, não volta atrás, mas tem também o trabalho mental, uma fisiologia do combate, a gente gosta de explicar, então tem muita coisa por trás, então a gente tem todos esses cursos lá, o cara, tem cara que vai lá e faz todos os cursos, terminou todos os cursos, ele volta pra refazer o curso que ele fez, cara, no primeiro curso de combate veicular, acho que eu não fui tão bem, o tiro embarcado, e eu voltei pra fazer.